Bom dia, paquinha do dia! O sol já nasce aqui na minha fazendinha. Olha o fruzinho que tá aqui. Nem vou abrir a janelinha. Meninas e meninos, a gente acorda e fica de pijama mesmo por enquanto, porque nós estamos correndo aqui pra liberar espaço, porque amanhã é segunda-feira e continua a obra aqui dentro de casa, no banheiro e na cozinha. E vou fazer um monte de coisa. E agora nós vamos organizar aqui o meu baú pra eliminar essa colada, né, gente? O vinho tá lá dentro do baú? Não, tá lá do lado. Vou tentar posicionar vocês em algum lugar aqui pra você ver a gente arrumando aqui a favela. Nós continuamos com o mesmo pijaminha bate velho, que tudo que eu tô gravando pra vocês eu tô gravando num sábado e num domingo. Então eu tenho bastante coisa pra fazer, então eu tô aproveitando e fazendo o vídeo. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo aqui na casinha nova. Se inscreve nesse canal, você chegou agora. Meu Instagram é www.vandervinehanderline E quando a gente for organizar meu crozete ali, ó, aquela porta ali, ó. Meu crozete com R. Também vocês vão acompanhar. Tô meio chateada porque o pedreiro, eu acho que não deixou ali com 2,10, porque no meu portal, esse guardião pavé aqui não passa, vou ter que desmontar ele e não sei o que que eu vou fazer, não. Por que que tá me incomodando aqui? O Vini tá cheio de coisa no quarto dele ainda, não tem cortina, não tem porta, então ele tá... Tem cortina, mas não penduramos, blackout. Então ele tá dormindo aqui comigo ali no chão, ele tá sem cama, preciso comprar uma cama pra ele, mas só quando eu organizar o quarto dele. Vamos embora, cheio de blá blá blá, vamos organizar essa favela aqui. Vou colocar vocês aqui, ó, dentro aqui. Olha quem tá lá. Será que vai parar aqui? Se cair, gente, é falha nossa. Peraí, gente, fica tranquilo. Alves Esquilo... Ficou bom aí, gente? Vinícius, eu vou dar aqui, nós vamos organizar aqui, a gente vai se falando. Agora... Oi! Como eu não tenho previsão, esse aqui lá pro fundão, lá na caixa prévia, como a gente não tem previsão nenhuma de mudança, olha, Vinícius, não é só pra tu. Obrigado. Deixa ele ali já. Aquele cobertor ali tá lavado. A gente lavou muita coisa pra trazer, e... Esse aqui tá melhor, não? Aquele canto, esse branco. Ai, senta que dói, empopou. Empopou? Ai, galera, não vou derrubar minha sala, colocar minhas almofadas novas. Vai demorar um cardíquino? Certo? E... Vocês vão acompanhar tudo aí, gente. As nossas futuras decorações. Esses dois em cima lá, daquele branco. Eu já quero deixar arrumadinho, gente, porque eu não tenho pretensão nenhuma de mudar por enquanto. E agora a casa aqui é minha, eu saí, porque aqui não é de aluguel. Ninguém vai pedir casa. Ninguém pediu casa, na verdade. Nem a de Moji, nem essa daqui. A gente quis sair, porque a gente construiu essa casinha aqui e tamo em obra ainda. Tá bom? Mais um... Cabertãozinho. Vai, vai, linha nova. Vai ser que eu vou botar bonitinho. Mas você pode colocar mais, né? Esse aqui é o travesseiro novo, vai lá pro cantão, que eu não vou usar agora. Esse aqui é a cortina de chafato aqui, ó. Achei minha cortina nova da sala. Achou, amiga? Achei a mica sua louca. Então, as toalhas vão ficar aqui na beirada, mais fácil. Esse aqui é o presente que... Eu embrulhei, era pra alguém, uma toalha gigante do Paraguai, não dei, vai ficar pra mim mesma. Eu sou dessa. Acho que a pessoa não mereceu. Ficou pra mim. Ah, é o meu duedão novo, amiga sua louca. Deixa eu ver lá. Ô, Vinicius, não tá entrando lá pra você. Você tem que dar a volta e arrumar lá pros cantos. Tá lá difícil. Agora, que mais? Isso daqui é a roupa. Oi? Você tem que... Consegue empurrar aquela coisa pro canto? Pode você colocar ele no meio? Volta. Volta com esse. Um fio é desse. Esse aqui é o plástico do meu outro edredom que eu tenho uso, novo. O que mais? Agora tá pra lá, Vinicius. Ali, ó, na ponta ali, ó. Você tem que levantar agora e pegar. Vai pegar a porta? Tá bom ainda. Opa! E aí E aí E aí Bom dia, gente boa, olha nós aqui ó, e agora vamos continuar aqui com essa rama, só finalizar aqui, porque eu quero arrumar minha cama, então eu vou continuar aqui agora cheia minhas capas de almofada, gente, tem almofada que eu nem usei ainda, olha que linda, agora mais bonita mesmo, amiga, a gente tá pintando aqui, né, olha, mas por enquanto tem que ficar assim mesmo, eu vou organizar aqui, e terminar aqui embaixo, vou colocar isso aqui dentro do meu baú, amiga, e vou arrumar aqui, oi, pra ver se eu desenrolo esse trem, aí galera, olha essa que linda, aí eu vou demorar um pouquinho, porque a sala vai ser a penúltima que eu vou arrumar, a gente vai daqui pra lá, vou fazer igual hospedando, que é lá pra cá e lá pra cá, não vai que acabava a minha obra, ai que raiva, então eu já vou terminar de organizar esse baú, tem muita coisa pra fazer, mas é muita coisa pra fazer, mas não é pouca, não é muita coisa, ai, 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 eu quero deixar tudo do jeito fácil pra eu poder pegar depois, tá minha almofada do alho, alguém tá comprando uma na China aí no alho, aí, conta aí nos comentários pra mim, olha essa aqui que linda, ah, coisa louca, olha quem chegou lá, tomou cafezinho já, já tá dormindo no carto dele, dormiu só uma noite comigo aqui, né, Brice, foi no chão ainda, né, exato, gente, olha essa almofada aqui que fofinha, olha, vai ter muito, olha, vai ter muito de área de decoração aqui, faxina, rotina, agora eu moro aqui, né, gente, agora a casa é minha, ninguém tasca, eu vim primeiro e tal coisa, e aí vou deixar tudo do jeito que eu quero, devagar e sempre, olha que eu achei, miga CCB, sem mimimi, porque eu trabalho com o YouTube, com isso a gente tem que fazer vídeo, e meu público não é só, direcionado a um público só, você entendeu, né, então, eu gosto de decorar, mesmo no final do ano, tá longe, só que não, né, Natal daqui a pouco tá aí, tudo isso vai passar, essas coisas ruins vão ficar pra trás, em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo, tenha fé, amiga, olha o que eu achei, a minha colcha de piquê da mimimi, maravilhosa, ficou ali no meio, isso daqui é do Venícius, sobrão aí dos Moicana, então, mas eu tenho capa de mufada, hein, dá pra nós divertir, adoro a cor, dá pra nós divertir na sala, tem rosa, tem azul, tem verde, tem marrão, olha isso aqui, que lindo, eu arrumo a minha cama, se der tempo, eu faço um vídeo aí sobre cama posta, porque agora dá jeito, né, gente, eu quero terminar de pintar o quarto, daí eu vou fazer um vídeo separado pra vocês, sobre cama posta, tá bom, meninas, capa de mufada, você tá vendo aí, quatrocentas mil, não abro mão e dane-se, eu gosto, olha azul, ai, nem usei ainda, que coisa, né, amiga, eu só tô resolvendo aqui, pra acabar esse vídeo com você aqui, amiguinho, pra gente já partir pra outro tipo de vídeo, porque tem vídeo pra caramba, oi, achei o lençol que eu tava percurando, amiga, vou deixar ele até aqui no cantinho aqui, sem drobar mesmo, porque lençol de elástico pra dobrar é a treva, né, capa de travesseiro, fronha, tá tudo aqui já no esquema, veio tudo limpinho, né, porque, ô gente, que endromou aqui, vai sim, mesmo, ele dá fim de umas capas divertidas aqui, mas não vou, não, o chile é só pra gente, Vini, nossa, desculpa aí, gente, tomei cafezão agora, olha isso aqui, que lindo, amiga, olha, tá vendo, nossa, que saudade de usar essas coisas bonitas, né, minha filha, porque na casa dos outros alugados a gente não tem nem vontade, olha o que eu achei, vou mostrar pra vocês, peraí, peraí, pena que eu só achei uma na Calzião, quando eu fui lá no Imbu das Artes, eu não tenho cidade de ir pra Mogi e ir pro Brás não, mas no Imbu eu tenho, sabe Deus se tiver lá um dia de novo, né, mas eu não pretendo não, não sou fã de Disney, eu gosto de algumas coisinhas, porque eu comprei, sabe por quê? Porque é baratinho, olha, isso daqui ainda é o resto que sobrou lá de, olha que bonita, lá de Bitinga, a Bitinga que era um dia, nossa, aqui ó, vai ser esse aqui, vou botar o verde na sua cama, viu, ufa, acabei, amiga, então fica assim, então, vou fazer um tour aqui pra você, por cima aqui, eu não reparo não, que eu não, não dobrei assim perfeitamente, mas roupa de cama tem pra gente divertir, pra trocar de cor, de lado, de modelo, né, porque agora a gente não tá podendo sair, tanto que tem que ficar bonitinho, dentro da casa da gente, ficou assim, ó, meu baú organizadinho, daquele jeito, né, ali é um edredom branco, que eu tenho lindo, maravilhoso, aqui tá, tá tudo amassadinho, tava na sacolinha, esses dois eu vou deixar assim mesmo, que eu vou tirar já já, pra colocar nas camas, mas enquanto eu não vou limpar aqui, pra não pegar a poeira, eu vou deixar aqui, tá bom amiga? Fica assim, daqui a pouco a gente volta aí, com o resto das organizações, olha lá, e meu Instagram é Wanderwine, amiga sua louca.